Vai direto para Paris, porque o Plínio avisou lá, vai broadcast lá para Paris. Pronto. Então, boa noite a todos. São todos muito bem-vindos. É um momento feliz que nós estamos recebendo nessa noite o professor Plínio Prado Júnior. Uma honra para nós. O Plínio é brasileiro, mas ele está radicado na França, há décadas. Ele é professor de filosofia na Universidade de Paris 8, em Vincennes. Tem mantido um vivo e forte contato com grandes pensadores franceses, como o Derrida, e grandes psicanalistas, como o Jacques Laplanche. Ele é o que se chama doutor d'etat, ou seja, o doutor de Estado, que é um título muito alto na universidade francesa. Ele é professor visitante em várias instituições do mundo, e tem um pensamento agudo, provocador, provocativo. Ele faz uma reflexão importante sobre os limites da linguagem, daquilo que é possível dizer, aquilo que não é possível dizer. Mas, sobretudo, ele é um pensador libertário. Então, ele luta pela liberdade do corpo e da mente humana. Esse é o assunto. E ele vai fazer um comentário, nessa noite, de uma frase do Freud para o Einstein. Essa famosa carta do Freud para o Einstein, em 1932, onde o Freud diz, tudo o que favorece a evolução da cultura trabalha, ao mesmo tempo, contra a guerra. Então, essa frase escrita em 1932 é absolutamente relevante para o contexto da política internacional, e o Plínio vai comentar essa frase e ficar à vontade. Depois nós temos um período de debate. Plínio. Obrigado. 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 .. 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 Bom, é indispensável agradecer. Não é por regra de boa educação, mas é um agradecimento realmente sincero ao Ernesto, à Valkyria, ao grupo aqui do Centro de Institutos Psicanalíticos, ao Sérgio Gouveia, que costurou a possibilidade de eu intervir aqui. Sem eles, essa fala de hoje não seria possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou sentindo o frio de São Paulo. Dei uma volta pelas universidades do norte do país, com 30 graus de média. E agora estou um pouco sofrendo. Mas, então, essa correspondência foi de Einstein, data de setembro de 1932, hoje faz exatamente 87 anos, uma espécie de aniversário. 87 anos da redação da resposta que foi de Einstein. Ela foi publicada um ano depois, em 1933, que é o ano onde Hitler se torna chanceler do Reichstag. Então, tem uma configuração, eu diria, trágica entre duas grandes figuras do século XX, que é o teórico da relatividade, o físico teórico da relatividade generalizada e o fundador da psicanálise. Dois judeus discutindo sobre se é possível que uma humanidade sem guerra possa existir. E, ao mesmo tempo que eles estão discutindo, quando essa troca aparece, Hitler está começando o que vai ser uma das coisas mais trágicas da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial, e, em particular, a Shoah, o Auschwitz. Mas, essa intervenção aqui, hoje, ela tem a ver com o que está acontecendo nesse país. E é por isso que eu resolvi passar por essa troca de cartas entre Einstein e Freud, que é uma troca de cartas que se situa no meio de duas guerras mundiais. Entre duas guerras mundiais, teve a Primeira Guerra Mundial, que vários historiadores consideram como a guerra mais cruel da história da humanidade, e ainda havia a Segunda. E os dois, nesse entretempo, estão tentando pensar sobre se é possível evitar a guerra. Eu acho que, de uma certa maneira, no Brasil, vou expor francamente, a gente não tem muito tempo, vou expor francamente o que eu acho, de uma maneira mais simples possível, e depois vocês me darão a opinião de vocês, porque eu tenho uma vantagem e uma desvantagem em relação a vocês. A minha desvantagem é que eu não estou aqui para experimentar no dia a dia alguma coisa que escapa tudo o que eu posso saber pelas informações, etc. Mas eu acho que há uma certa vantagem, talvez, de estar fora, estar olhando de fora o que está acontecendo aqui. Porque eu acho que é fácil enganar o povo brasileiro que está dentro do Brasil. É muito mais difícil enganar quem está fora do Brasil. Aliás, uma das observações que a gente pode fazer é que a comunidade internacional já está completamente advertida sobre a catástrofe que está acontecendo no Brasil. Enquanto aqui no Brasil ainda tem muita gente achando que nós estamos na Guerra Fria. Isto é, antes de 1989, quando acabou a Guerra Fria, acabou o comunismo, acabou tudo isso. E aqui no Brasil continua se entretendo esse engodo que nós estamos em 1989 ou mesmo antes de 1989. Então, eu tenho, talvez, essa vantagem de estar fora e a desvantagem de desconhecer várias coisas do vivido. Eu estou fazendo uma tournée pelas universidades brasileiras, porque eu quero ver de perto isso. E discutir com vários, faz 20 dias que eu estou aqui, discutir com várias pessoas de diferentes lugares, com experiências diversas, mas, em geral, o tom é de desalento. Se eu tivesse que dividir em uma palavra. Então, me parece que nessa troca de cartas entre Freud e Einstein, tem uma pista de resposta. face à barbárie. A pista de resposta que Einstein formula, não vai dar tempo de eu entrar em detalhes, mas é muito interessante. Einstein fala como se ele fosse um psicólogo. Ele fala, não conheço nada da psicologia, não é meu campo, eu sou físico, mas ele fala como se fosse um psicólogo para Freud. E Freud, que é o psicólogo, no caso, o metapsicólogo, no caso, não responde como metapsicólogo, ele responde do ponto de vista, a primeira metade da resposta dele, do ponto de vista da história e ciência social, história política. Então, é muito estranho essa coisa, mas quem formula se é possível, se não há uma espécie de pulsão, de destruição no humano, que leva à guerra, e é por essa razão que eu, Einstein, estou convidando o professor Freud para responder, porque você é o perito em matéria de pulsão humana, quem formula tudo isso nessa linguagem é o Einstein. E o Freud, numa primeira metade da resposta dele, recusa de entrar, vamos dizer assim, na psicanálise. É uma coisa curiosa e interessante, é claro que é uma estratégia, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, mas ainda devo, eu tenho que avançar sobre alguns pontos prévios, pressupostos do que eu vou falar aqui. A tese de base dessa troca de cartas, eu já tinha indicado na pequena emenda, é que só um trabalho da cultura, a gente vai voltar sobre o que é trabalho da cultura, que é a palavra-chave na psicanálise, arbeite, trabalho do sonho, trabalho do luto, elaboração, pelaboração, tudo isso é uma declinação em torno de arbeite, e aqui é trabalho da cultura. Só um trabalho da cultura, que é um trabalho de transformação psíquica, só um trabalho da cultura pode fazer face à barbárie. Em resumo, a conclusão dos dois pensadores. E eu tirei a consequência na emenda, que foi divulgada pelo CEP, que esse trabalho, o lugar do trabalho da cultura, por excelência, é a universidade. Eu estou falando da universidade não no sentido administrativo da palavra, mas no sentido amplo, o lugar onde a gente se reúne para estudar, aprender, discutir, transmitir. Então, o CEP, desse ponto de vista, é uma universidade também. Não estou falando do ponto de vista administrativo, e nem estou a fim de entrar em distinção, se é privado, particular ou pública. Universitas, em latim, significa simplesmente associação, associação das pessoas que vão refletir sobre um problema, pesquisar sobre um problema, discutir, transmitir. Então, a universidade, como lugar dessa reflexão, desse estudo, dessa transmissão, é, por excelência, o lugar da Kulturarbeit, trabalho da cultura. E esse é o meu gancho, como a gente diz aqui no Brasil, o meu gancho em relação à troca de cartas, Freud Einstein. Bom, isso dito, isso me remete imediatamente ao Brasil. Situação da universidade do Brasil. É a universidade do Brasil tendo como tarefa, eu diria, esse trabalho da cultura, se a gente quiser resistir, é a barbárie que está vindo. Então, vou avançar duas ou três palavras, não por provocação, mas acaba virando, talvez, duas ou três palavras sobre esse ponto. Eu acho que, no Brasil, a gente está entrando em guerra. Em guerra. Estamos entrando em uma guerra. Isso está ligado ao mal-estar. Muita gente não sabe o que está acontecendo, eu fui o primeiro a não entender nada do que estava acontecendo. Nós estamos entrando em uma guerra. Essa guerra, ela é uma guerra que consiste amplamente em instaurar uma forma, eu diria, uma forma de neofascismo. Eu recusei lá em Paris entrar em debate acadêmico sobre, vamos chamar isso de autoritarismo, populismo. Esse é um debate acadêmico completamente inconsequente em relação à realidade. Eu gostaria, eu quero um debate que possa intervir na realidade. Então, a partir do momento onde a morte é banalizada, onde existe uma banalização da morte, acho que nós podemos chamar isso de neofascismo, neofascismo para diferenciar do fascismo histórico, mas, ao mesmo tempo, para marcar alguma barbárie, que essa barbárie brasileira, de pessoal da classe alta aqui no Brasil, por farra até a fogo e morador de rua. Eu acho isso de uma baixeza desumana. E isso aí não é um ato isolado. Isso aí está ligado com o encorajamento, com o discurso que vem do Planalto, com o estilo que estão impondo, com o demente que está governando o Rio. Tudo isso faz um conjunto de discurso, de autorização a matar, que faz com que a coisa mais triste e inquietante no Brasil hoje, para quem está dentro e para quem está fora também, é essa banalização do mal e essa maneira como, por exemplo, pessoas de formação altamente qualificada podem festejar a morte de uma criança, como aconteceu alguns meses atrás. Então, nós estamos aí numa situação que não preciso levar muito tempo de discussão acadêmica para defender que ela pertence a o que a gente puder chamar de neofascismo, com essa novidade do neofascismo, que não é só o caso brasileiro, que é que o neofascismo é intimamente ligado à democracia. Quer dizer, o neofascista é aquele que entra através da via democrática para atorpedear a democracia do interior. Alain Badiou, que veio da Universidade Paris 8, do meu departamento, ele apontou bem isso com a eleição do Trump, mostrando que tem uma nova, um novo fascismo está aparecendo, que, na Itália, na Turquia, agora no Brasil, esse novo fascismo tem uma série de características, mas uma delas é um pé dentro da democracia e um pé fora da democracia. Ele acha, eu acho, eu concordo completamente, perfeitamente com ele sobre esse ponto, ele acha que Nicolas Arcozy, na França, eleito em 2007, já anunciava porque daqui de fora a gente não sabe o que é o cotidiano da França sobre Nicolas Arcozy e a ruptura que foi a eleição de Nicolas Arcozy na França. Como Berlusconi, na Itália, já estava anunciando essa figura do neofascista. Bom, o Brasil, a vantagem, entre aspas, é que o Brasil, isso aí, a coisa é aumentada como uma lupa. Você vê toda a brutalidade neofascista, nua e crua. Os outros estão mais ou menos travestidos e disfarçados. Bom, então, de um lado, tem uma guerra. É evidente que o clã Bolsonaro está preparando as milícias para um confronto a vir. e, nessa guerra, eu acho que a questão do trabalho da cultura, a questão da universidade, e, particularmente, na universidade, as humanidades têm um papel, têm um papel a desempenhar. Essa é a minha ideia, o meu ponto de partida aqui. eu sei que está difícil, porque eu estou dando a volta através das universidades, eu sei que as condições são difíceis, mas eu acho que tem vários pontos que a gente vai ter que discutir. E alguns deles são... Um dos pontos que eu gostaria, sobre o qual eu gostaria de insistir, é a questão da coragem. A questão da coragem. Eu acho que... Eu acho que, visto de fora, eu acho que é insuportável a gente fazer aqui no Brasil hoje como se a vida fosse normal. Como se a vida fosse normal. Como se... Então, eles estão destruindo. Eles estão destruindo o país. de todos os pontos de vista. O mais visível é, evidentemente, a floresta amazônica, e a comunidade internacional já está em pé de guerra, já estão boicotando os produtos brasileiros, mas, ao nível cultural, ao nível da pesquisa, da transmissão, da reflexão, da interrogação, e essa destruição, essa destruição é uma destruição que faz com que... Ela é tão violenta e tão inadmissível, mesmo o noticiário, as más notícias do dia, várias pessoas já me falaram, a gente levanta e vai saber quais são as más notícias do dia. Todo esse estado de espírito exige que a gente tenha uma resposta que não está tendo. Eu quero saber por que não está tendo. Uma resposta. Não está tendo uma resposta. Eles estão mal. O pessoal do Planalto está ruim, está numa situação mundial e mesmo nacional ruim, por causa deles mesmos. Mas o que se chama de oposição, não estou nem falando de esquerda, todas as oposições democráticas, humanistas, não estão sabendo, tenho a impressão, vocês vão me corrigir, não estão sabendo tirar proveito dessa falha, dessa incompetência interna do ponto de vista deles mesmos. Bom, o que eu queria... Só mais uma palavra sobre esse... 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 esse pressuposto de início e vou entrar na carta do Freud e Einstein. A questão, então, para mim, no Brasil, não é... Temos que sair do engodo do... de Guerra Fria, claro, mas temos que sair também do engodo da oposição direita e esquerda. Não é essa a questão. A questão é civilização ou barbárie. É essa a questão que está sendo posta. E a questão da civilização ou barbárie significa que aí a gente tem que tomar... vai ter que tomar uma atitude. Eu, até hoje, reprovo profundamente a Folha de São Paulo, que é um jornal que é importante. Ele é ambíguo. é um jornal de uma elite, de uma família, ele tem essa ambiguidade, mas ele tem essa importância também. Foi a Folha de São Paulo que revelou a manipulação do WhatsApp e o bombardeamento de fake news. Foi a Folha de São Paulo que fez isso. Então, tem um lado interessante. Mas dizer... Porque o que a Folha de São Paulo disse no momento das eleições de 2018 é uma coisa que continuam falando. Cheguei aqui no Brasil, como todo mundo, minha família está dilacerada e ainda tem esse discurso. Dizer que, no caso, os dois candidatos que estavam no segundo turno, Haddad e o Jair Messias, dizer que os dois candidatos são equivalentes, que um é direito e o outro é esquerda, isso é um erro. Eu diria uma falta ética gravíssima. Porque eles não estão no mesmo nível. Um está contra a democracia e passou a vida toda falando e está mostrando. Está contra a democracia. O outro é... Ele é de esquerda, o que vocês quiserem, mas está no debate democrático. Vai ter... Eu e vai ter oposição. Ele estava lá no debate. O outro está contra isso. Então, não é o mesmo nível. Falar de uma espécie de homologia, de uma espécie de mesmo patamar, é um erro gravíssimo. E esse erro gravíssimo tem o efeito de esconder de nós todos que a questão não é direita e esquerda. Não é que um é de direita. Esse dito de direita é anti-civilização. Ele está rompendo o pacto civilizatório. O estilo dele, aquele estilo de chinelo, palito na boca e arrotar em público, é só uma expressão de uma ruptura do pacto civilizatório. E tem uma coisa que eu nunca vou perdoar ninguém, talvez nem eu mesmo, mas eu descobriu ela tarde demais. É o discurso do 17 de abril de 2016. Você não pode deixar ninguém em nenhum país do mundo vim elogiar os porões da tortura no centro da democracia que é o Congresso Nacional. Você não pode. Ele tinha que ser caçado imediatamente e preso. O que aconteceu? Foi eleito. Então, eu estou convivendo com esse enigma e a situação está tão ruim que os brasileiros são uma notícia. Os brasileiros que estão na Europa ou, em todo caso, alguns que eu conheço, têm vergonha de ser brasileiro por causa do que está acontecendo aqui. E estão escondendo, querem esconder que são brasileiros. Querem tirar do currículo que eles são brasileiros. Estou falando isso para vocês agora, vocês vão falar mas é essa a conferência? É, faz parte da conferência no Brasil de hoje. Estão escondendo. Minha mãe... Na verdade, minha mãe não era brasileira, minha mãe é italiana. Estão fraudando. O currículo vira uma frase fake news. Porque, se você for procurar emprego hoje na Europa, tem que ser brasileiro. Tem a questão da desconfiança do país. É do país daqueles lá, delinquentes, desequilibrados, sem falar que são despreparados. Então, eu acho que, eu sou contra, acho que a gente tem que afirmar que é brasileiro e mostrar que esse pessoal que está aí não somos nós, não nos representam. Só que esse pessoal que está aí, no Planalto, estão muito assanhados. Estão falando tudo que passa pela cabeça. Só estão falando isso, claro, porque estão sendo bancados. Bancados por algumas forças. tem gente que está ganhando com os nossos sofrimentos. Uma parte das elites, os banqueiros, empresários, sem falar dos americanos, estão ganhando. Tem uma briga para comprar, queridos amigos. Tem uma guerra aí. Então, eu queria voltar para o texto do Einstein e depois me controlar um pouco e voltar depois, no final, para a questão do... Tentar, eu queria tirar uma consequência só do texto do Freud e Einstein para a nossa situação imediata aqui. essa troca de cartas entre os dois, Einstein e Freud, é uma iniciativa da Sociedade das Nações, que é precursora da ONU, que não tem nada a ver com marxismo cultural. A Sociedade das Nações queria promover uma troca de grandes personalidades intelectuais, de tal maneira que ela tivesse uma incidência sobre, no caso, a evolução da Europa. Então, ela propõe a Einstein de escolher um tema e de escolher um interlocutor. É isso que é interessante. Einstein escolhe o tema Por que a guerra? É possível uma humanidade sem guerra? E ele escolhe como interlocutor Sigmund Foucault. Eles já tinham tido troca de cartas antes e vão ter troca de cartas depois. Com muita ironia, dois grandes pensadores, mas também dois grandes escritores, tem muita ironia na troca de cartas deles. Eu só vou evocar uma quando, depois dessa troca de cartas de 1932, tem uma nova troca de cartas e Freud diz a Einstein. Einstein é 23 anos mais jovem que ele. Freud diz a Einstein, eu ainda me permito entreter a esperança que quando você tiver a minha idade, você vai ser um discípulo meu. Mas, como nesse momento que você virar meu discípulo, Einstein é meu discípulo, eu já não vou estar mais nesse mundo, eu já me ofereço esse prazer desde agora. Elegante e interessante. Então, tem uma coisa assim nessa relação, que é uma relação mesmo de rivalidade e de amizade, mas tem uma rivalidade, até aquele tema que vocês conhecem, insistente do Freud, que é, ele chama o Einstein, eu traduziria em português com o Einstein, sortudo, muita sorte. Por quê? O Einstein é o anti-Newton, mas teve o Newton. Então, ele já teve um campo organizado pelo Newton a partir do qual ele pode refutar o Newton e inventar a teoria da relatividade. Enquanto eu, diz Freud, eu não tinha ninguém antes de mim, eu sou obrigado, eu mesmo, de fundar o campo no qual eu vou evoluir, tem esse tema insistente do Freud também. Então, só para sublinhar o que eu vou ter que deixar de lado aqui, que é todo esse lado da relação que atravessa a carta. O tema onde os dois estão concordando é que a guerra é um sintoma coletivo. um sintoma coletivo. É uma derrota do logos, do discurso articulado. A guerra é uma derrota do logos. A gente sabe o que é derrota do logos agora no Brasil. É uma derrota do logos. Ela é, então, o momento de um traumatismo coletivo, expressão do Freud. um traumatismo coletivo. Eu vou direto para a questão, para o núcleo da questão que coloca Einstein a Freud. Einstein diz o seguinte, podemos dizer que a questão, existe um meio, uma maneira de emancipar os homens da ameaça de guerra. A questão que ele está dirigindo é o que ele chama de psicólogo das profundezas. A questão do profundo da profundeza é insistente também nas cartas. Einstein coloca essa questão, se é possível emancipar os homens da guerra, da ameaça de guerra, e ele pede explicitamente para o Freud uma terapia. terapeuta da civilização. Einstein falando. Freud, terapeuta da civilização. Não tem uma terapia para impedir que os homens se engajem na guerra? Um médico da civilização. Porque há vários obstáculos psicológicos para desvenciar os humanos da guerra, e Einstein diz, eu acho que seria interessante, Einstein é um monólogo dele, antes de passar a palavra para o Freud. São só duas cartas, um monólogo do Einstein antes de passar a palavra para o Freud. Einstein imagina que seria interessante uma instância legislativa e judiciária supra, acima dos Estados, que iria, deveria regular ou apaziguar os conflitos entre os diferentes Estados, que é o projeto da Sociedade das Nações. Aí Einstein diz, eis os dois obstáculos que eu vejo ao nosso projeto de emancipar os homens da guerra. Vocês vão reconhecer imediatamente com a cor local. Primeiro obstáculo, o apetite de poder das minorias que governam. As minorias que governam têm um apetite de poder e elas são um obstáculo ao nosso horizonte de paz. Segundo obstáculo, a necessidade de ódio e de destruição das massas. A gente está falando, a Freud tem duas coisas, então, o apetite de poder da minoria e necessidade de ódio e de destruição das massas. E é aí que, diz Einstein, é aí que entra a questão terapêutica. Será que não tem uma possibilidade de dirigir a light, como leitmotiv, guiar, de cuidar, de tomar cuidado no sentido de se ocupar do desenvolvimento psíquico dos homens para evitar que eles caiam nessa tentação do ódio e da destruição? De maneira a torná-los frases tem um texto aqui em alemão, se for o caso a gente volta, mas a frase do Einstein, de maneira a torná-los equipados contra a psicose do ódio e da destruição. Então, estou pedindo para o perito da profundeza da alma, se a gente não tem uma terapia para fazer com que as massas estejam equipadas, que elas possam, ele fala também em resistência, que elas possam resistir à psicose do ódio e da destruição, esse sistema de psicose de necessidade de ódio e da destruição evidentemente é um ponto de partida para um diagnóstico da patologia brasileira. Vou deixar isso de lado. Mas é do que Einstein está falando. É ele que está diagnosticando, como se ele fosse psicólogo, ele que está diagnosticando, digamos, a humanidade. então, ele continua, seria necessário drenar, drenar as tendências das massas à destruição. Oposto de redes sociais. É o oposto de redes sociais. Ele precisa drenar as tendências da massa à destruição. que são encorajadas pelo apetite das minorias. Imagina, os ecos imediatos, é mesmo um pouco impressionante. Faz 87 anos num outro contexto que eles estão falando. Uma minoria que fica encorajando o ódio das massas e Einstein se vira para o Freud pedindo ajuda para evitar isso. E Einstein arrisca a expressão de raízes psicológicas inconscientes da guerra. É por isso que eu me dirijo ao grande conhecedor dos instintos humanos do qual eu espero as luzes. A palavra luz aqui é muito importante, já que o título, o subtítulo que eu tinha dado aqui é a questão do novo obscurantismo, que é a maneira como os aloprados que se ocupam da cultura aqui no Brasil estão querendo liquidar a universidade, aterrar planismo e companhia. mas o que se opõe ao obscurantismo é evidentemente as luzes e o Einstein pede luzes ao Freud, luzes concernendo a obscuridade da alma das massas. Eu vou atravessar rápido, porque ainda queria falar duas ou três coisas, vou atravessar rápido, passo a resposta do Freud. Antes de começar, Freud tem toda uma digressão prévia para dizer que ele não tem muita coisa para acrescentar, que, do ponto de vista da psicologia, deixo de lado a questão do que contém de ironia a frase do Freud, do ponto de vista da psicologia, Einstein já disse tudo, e que ele não tem muita coisa para acrescentar, e que, então, ele vai simplesmente fazer uma digressão sobre, do ponto de vista da história, da ciência política, que é um pouco inesperado nesse contexto. Eu resumo em uma palavra. Freud mostra que, lembra que as relações sociais são fundadas na violência, que o próprio direito, o resto, vem da força, mártir, e que a realidade bruta das relações é uma realidade de relações de força e de poder. Ele fala também de conflito de interesse. e que não se pode para, a partir daí, estar fora de questão de contar com a psicanálise para um discurso humanista fácil. Acho que é uma coisa muito interessante. Tem uma crise, evidentemente, uma crise da grande tradição da narrativa humanista. Acho que nós estamos em um ponto hoje que a gente tem que elaborar uma narrativa que vem depois do humanismo, que eu não quero chamar pós-humanista para não me confundir com outras, com o pós-humano, por exemplo. Acho que um problema que é colocado hoje para todo mundo é elaborar alguma coisa que vem no vácuo deixado pela ruína do humanismo. E aí, a psicanálise é indispensável, talvez só a psicanálise que possa ajudar. Por quê? E o Fora de Itália já está falando disso aqui. Por quê? Porque a psicanálise não acredita no humanismo. Em todo caso, não na versão fácil do homem como religião humanista. A psicanálise tem uma dúvida, e é isso que o Freud começa a dizer. E o Freud tem outros pontos que eu vou deixar de lado, mas ele tem uma ironia em relação a Einstein, a maneira como Einstein faz uma profissão de fé humanista, um pouco simples. E o Freud sabe que o humano tem uma complicação a mais, você não pode ser simplesmente humanista nesse sentido que o Einstein começou a tecer o seu discurso. E é aí que o Freud vai acrescentar o seguinte, nós temos dois recursos efetivos para avançar em direção do horizonte de uma humanidade sem guerra. o primeiro recurso é a violência. O Freud mostra que direito significa violência, que o direito é fundado na violência, que tem uma coerção da violência que é indispensável, inclusive, se a gente não quiser a guerra. Segundo ponto, que é o ponto sobre o qual queria insistir hoje, de um lado, uma coerção da violência, segundo ponto, a ligação através do sentimento. A palavra é bindung para desligação, gefuls bindung, o vínculo que a gente tese afetivamente, e esse vínculo que a gente tese afetivamente é o trabalho do Eros. Todo mundo conhece o dispositivo freudiano, o trabalho do Eros, do amor, se a palavra ainda é permitida, o trabalho do Eros como trabalho de vinculação, de vínculo social, fundar a relação social nesse trabalho da afetividade, que significa o amor, claro, a identificação. E, de outro lado, a necessidade da violência, isso é a necessidade de uma força, combinação de força e de Eros. Dois grandes conceitos da metapsicologia. Então, depois de fazer essa introdução prévia sobre a questão da função do poder na história da humanidade e de nuançar a questão do humano, o Freud fala, agora, eu posso tematizar a questão, o questionamento proposto por Einstein. E ele volta, então, à expressão do Einstein, que é não existe uma pulsão de ódio e desterminação. uma frase cérebro que o Freud diz frequentemente em vários textos, que é nós acreditamos na existência de uma tal pulsão. E o Freud sempre fala isso porque ele fala que essa é a minha mitologia. Nós acreditamos nessa mitologia. Todo mundo precisa de mitologia, você também, Einstein, você tem a toda uma mitologia de foro, consigno das forças, e a nossa mitologia é da pulsão, nós acreditamos nisso. Agora, a pulsão, em ocorrência, é uma palavra muito complicada, não vai ter tempo também para... A palavra mereceria uma... Ela sozinha mereceria uma conferência toda estrada, dita pulsão de morte. Bom, o que o Freud vai dizer é o seguinte, a pulsão de morte, ela se esteroliza, ela se especifica e se esteroliza em pulsão de ódio e de exterminação. A guerra, então, é uma pulsão de morte que está à obra no real. Mais, precisamente, a guerra é um lugar onde a pulsão de morte encontra o poder. Força e poder são indispensáveis, está dizendo Freud, são indispensáveis na constituição de uma sociedade, de uma comunidade. Mas, a pulsão de ódio e de exterminação, que são especificações da pulsão de morte, é um suplemento em relação ao poder instituído, como a gente pode imaginar numa democracia dita normal, entre aspas. E, quando tem esse encontro do poder, inclusive da vontade de poder, com a pulsão de morte, é a declaração de guerra, é o começo da guerra. Mas, Freud vai, a partir daí, refutar a expressão de Einstein de inconsciente da guerra, existe um inconsciente de guerra, o Freud diz, não, o que existe é conflito de interesses que estrutura as relações, conflito de interesses, que a gente chama hoje de competição ou de concorrência de uma maneira púdica, é o conflito de interesse. Esse conflito de interesse, diz Freud, estrutura em realidade, ele tem como pano de fundo a pulsão de destruição, como exteriorização da pulsão de morte. se a gente parte dessa ideia, nós podemos aí, diz Freud, retomar a questão da terapia, o que seria terapia nesse contexto. E a terapia, você já sabe, ela está implícita em tudo que eu estou falando, a terapia consiste a reforçar eros, o trabalho de eros nessa relação, reforçar o trabalho de eros. Freud diz, reforçar as ligações, reforçar os vínculos, imagina nós todos que temos família dilacerada no Brasil, é o antes trabalho de eros. O trabalho de eros é ao contrário, reforçar esses vínculos, evitar esses dilaceramentos, estabelecer, passar passarelas, pontes nas relações. Freud diz ainda, cultivar as identificações, as relações de identificação e de empatia. Eu queria insistir sobre a questão da empatia, porque é o ponto sobre o qual eu vou terminar o que eu queria falar hoje, a questão da empatia. A empatia, ou, se vocês preferirem, a questão da solidariedade. Faz parte do trabalho do eros, a questão da solidariedade. O neoliberalismo é um dispositivo que, que destrói as relações de solidariedade. Em qualquer empresa, a relação é guerra de todos contra todos. Na normalidade, já. O imperativo é reconstituir relações de empatia e de solidariedade. Eu me apoiarei aqui, antes de voltar para o Freud e terminar, eu só queria dizer o seguinte, a questão da empatia e da solidariedade, que faz parte, então, desse trabalho de eros que o Freud está propondo, essa questão, ela, se a gente generaliza, no mundo hoje, um salto rapidinho, em 2019, depois eu volto para o 1932, essa questão, ela significa o seguinte, só há um mundo, esse mundo, desse planeta Terra, hoje, e só há uma humanidade, a humanidade que está nesse mundo hoje. todo discurso do tipo eles e nós, subhumanidade ou superhumanidade, são discursos insustentáveis e suspeitos. Nós somos um desse ponto de vista. Essa questão é a questão da empatia. Ver um morador de rua e saber que o morador de rua e eu, nós estamos no mesmo barco, apesar do abismo que nos separa. Nós estamos no mesmo barco. E a ideia de abusar da precariedade dele é uma ideia inadmissível. Está tendo um grande movimento de imigração no mundo inteiro. Segundo os dados da Oxfam, o grupo de Oxford que trabalha sobre a fome no mundo, tem 10% da riqueza, 10% dos mais ricos do mundo tem 46%. 46% da riqueza mundial. Depois tem uma espécie de grande classe média que tem 14%. E a outra metade, 40%, não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente nada. Esse pessoal que não tem absolutamente nada está vindo bater na porta dos países da Europa e dos Estados Unidos que são os países ricos. e as populações estão... O governo, mas não é só o governo, aqui também não é só o governo, a população também tem um fluxo fascista que atravessa o corpo social. As populações, muitos aspectos e muitas dimensões das populações estão lutando contra essa migração que está chegando. Os dois exemplos que estão no noticiário de hoje, um é essa moça que salvou na Itália, que salvou alguns migrantes que estavam morrendo e que foram condenadas, que foram presas. Salvar a vida hoje é crime. Matar, tudo bem. Salvar uma vida é crime. Eu dou um outro exemplo na França que eu conheço bem, o Padre Calais, na França, onde estão chegando os migrantes. Algumas pessoas fizeram uma espécie de barracas para acolhê-los. A população local, por iniciativa própria, está impedindo eles de beber água. De beber água. A cena bíblica, se eu encontro o meu inimigo no deserto, eu darei a beber. Estão impedindo. Então, tem um fluxo fascista disseminado no corpo social. Ora, eu acho que a questão da... Tudo isso é fracasso do trabalho do Eros, segundo Freud. Se a gente utiliza o léxico e a conceitualidade freudiana para decifrar a atualidade, é isso que quer dizer fracasso do trabalho do Eros. É um tema do... Não vou fazer muita livre a sensação, mas essa, pelo menos, é um tema do Antonioni, quando o Antonioni falava que o Eros está doente. Mas o Antonioni falava de relação amorosa, que o Eros está doente, que as pessoas não sabem mais se amar no sentido do amor, paixão, sexualidade, compreendido. Mas agora o Eros doente é universal. não tem mais essa empatia. Juan Baez, que todo mundo conhece, foi grande cantor da geração de Woodstock, ela falou recentemente que na América do Trump não existe mais empatia. Ela tenta dar uma explicação neurocientífica que é engraçada, mas a constatação é essa. Então, fora de disco, junto com Einstein, que vai subscrever o que ele está falando, o que nós precisamos fazer é engajar um trabalho de Eros, isso é refazer os vínculos afetivos. Bom, e, portanto, fazendo isso, nós estaremos, diz Freud, nós estaremos, por si só, resistindo à guerra, que é o elogio da desintegração. Então, só um ponto importante que eu queria sublinhar aqui para terminar com essa troca de cartas, é que o Freud diz no final que essa resposta é um ponto interessante, porque aí a gente vê que nós estamos no limite do campo da argumentação, que essa resposta é uma resposta subjetiva, que eu não posso argumentar muito longe, simplesmente, nós, pacifistas, no sentido amplo da palavra, que não suportamos nenhum tipo de guerra, inclusive a guerra de classe, guerra racial, que é no caso do Brasil, guerra de classe, esse ódio que tem de pobre, nós pacifistas, ele diz, é orgânico, nós temos uma constituição que faz que nos repugna o estilo de ofensivo, agressivo dos que estão proclamando e defendendo a guerra. E essa repugnância, diz ele, essa repugnância, não é, ela é, mas a posteriori, uma repugnância moral, afetiva, intelectual, nós somos contra a guerra, estou falando nós aqui, supondo que é um consenso, se eu não for consenso, eu vou ficar sabendo logo mais. É uma repugnância moral, intelectual e afetiva, mas isso é a posteriori, a priori, eu sou feito de tal modo, faz parte da minha constituição, de achar insuportável o discurso da guerra, a declaração de guerra, a violência da guerra. E o Freud insiste muito sobre essa questão que a resistência à guerra, então, ela é subjetiva, eu não vou poder argumentar, mas meu corpo é contra a guerra. Mas meu corpo é contra a guerra, diz Freud no final, meio um pouquinho contra Einstein, que achava que eu teria argumentos éticos contra a guerra. o Freud disse, primeira coisa, não existe instinto hostil à guerra. O que é hostil à guerra é alguma coisa de uma espécie de constituição, ele fala mesmo de organismo, gruntes, uma razão orgânica que faz com que eu sou contra a guerra. Mas isso é porque essa minha constituição anti-guerra, ela é um eco do processo da evolução cultural. Então, o trabalho da cultura forja uma espécie de estado de espírito, de pensamento e afetivo que repugna a guerra. Então, a gente volta para a questão do ponto de partida, é o trabalho da cultura que vai forjar uma espécie de aversão visceral à guerra. Isso é um resultado do que ele chama de processo de evolução cultural. Esse processo de evolução cultural, e é isso que a gente tem que trabalhar para reforçar o eros e os vínculos afetivos, esse processo de evolução cultural é centrado sobre transformações psíquicas irrecusáveis, que faz com que haja um deslocamento dos objetos pulsionais, de um lado, e, de outro lado, limitação da energia pulsional. E é isso a civilização. A civilização é saber pôr barreiras, eu mesmo me ponho barreiras concernindo os objetos e a intensidade das pulsões. E é aqui, uma vez dito isso, que o Freud diz a frase que eu peguei como título ou como epígrafe dessa intervenção, o que trabalha para o desenvolvimento da cultura e que me forja, então, no meu corpo como visceralmente contra a guerra, é justamente o que já está contra a guerra, a cultura como transformações psíquicas e libidinais que vão, por si só, elevar uma resistência a tudo que é belicoso, tudo que é discurso guerreiro. o Freud acrescenta, essa frase que eu citei agora que está com o epígrafe é a última frase da carta, um pouquinho antes, o Freud diz, com certeza há nos humanos uma aptidão para a civilização, nós somos aptos para a civilização, mas nós temos que cultivar isso. A guerra revela, todavia, a precariedade da nossa civilização. A gente achava que até 2016 ou 2003 a gente tinha conquistado alguma coisa com a nova Constituição, tinha feito um caminho, mas tudo isso é muito precário, o Freud está falando para o Einstein, tudo isso é muito precário e não precisa muito para que uma civilização, uma cultura, eu estou seguindo o Freud, ele não faz distinção entre cultura e civilização aqui, não precisa muito para que nossa civilização é um verniz, não precisa muito para, de repente, a gente regredir como besta-fera e começar a matar a direita e a esquerda. Isso é uma verdade que os franceses conhecem bem, porque, quando a Alemanha vai ocupar Paris nos anos 40, de repente, e lá tem uma tradição muito mais longa e mais sólida que nós, de repente, toda essa tradição Rui, e a França vai entrar em uma colaboração com o nazismo alemão, que vai ocupar a cidade de Paris, vai invadir o país, vai tentar roubar as obras do Lula, etc. Então, vão torturar, vão fazer uma colaboração para levar para as câmaras de gás os franceses, os judeus, e assim por diante. Então, não precisa muito para que um Estado que está consolidado e que está se afirmando como civilização e cultura venha a arruir do dia para o outro. A última coisa que eu queria acrescentar, não analisei o texto inteiro, só comentei esse aspecto para... É mais um convite para que a gente retome um grupo de estudos sobre esse texto e telescopando com o nosso contexto. Mas a última coisa que eu queria dizer é o seguinte, que a guerra, diz Freud, a guerra é o quê? Desse ponto de vista. A guerra revela alguma coisa que está aí escondida o tempo todo sob a cultura e sob a civilização. E essa coisa é a desintegração, a separação, desintricação entre a pulsão e a cultura. A pulsão e a cultura estão juntos na construção de uma sociedade, de uma democracia, de uma república. E, quando aparece a guerra, eu acho que isso vale para o Brasil, evidentemente, que é evidente que essa desintricação entre pulsão e cultura está obra no Planalto e está se difundindo no país inteiro, uma desintricação entre a pulsão de destruição e a cultura, que estavam trabalhando juntos e que, de repente, dão lugar ao ódio e à destruição, como diz Freud. Tem um último ponto que vai para além da carta. Eu só vou falar que ele existe, mas sem poder tratá-lo aqui, que é que o ponto importante de Freud vai ser é o tema da verdade psicológica ou da verdade psíquica. Existe uma verdade psíquica e a humanidade só poderá só poderá ir em direção à sua emancipação se ela assumir a sua verdade psíquica. Eu acho que essa frase é de uma extrema importância. A verdade psíquica significa o seguinte, eu vou fazer uma glosa rápida, significa o seguinte, que o humano abriga em si outra coisa que ele, que o humano. Ele abriga em si o ino humano. E é fundamental levar em consideração que o humano só é humano na medida em que ele presta ouvidos, ele tenta elaborar o que nele não é ele, apesar de estar nele. território estrangeiro dentro de si, iner em outlands, o no man's land no interior. O humano só terá chance de ser humano se ele começar a elaborar o que nele vai para além dele, mas estando nele. esse paradoxo, tem vários temas que o Freud passou o tempo todo elaborando esse paradoxo sobre o nome de infância ou sobre o nome de um Heimlich, é esse tema. Eu acho que é esse tema e é o que eu queria dizer para... As duas coisas que eu vou dizer antes de passar a palavra para conversar, esse tema do Freud e da verdade, da relação com a verdade e da escuridão em mim, esse tema eu acho que é exatamente o tema que está no centro do seminário de Lacan, 7, chamado Ética da Psicanálise, que eu acho que é uma ética não só para os psicanalistas, é uma ética da psicanálise para a humanidade, eu diria. é apresentado inicialmente como para os psicanalistas, mas a ética da psicanálise é finalmente a ideia de que há o desconhecido em mim e meu dever ético é de prestar ouvidos a esse desconhecido em mim. A frase célebre que termina o... que é uma frase má compreendida, mas célebre e má... lugar de muito mal-entendido, não ceda quanto ao seu desejo, essa frase que é o resumo da máxima da ética da psicanálise, não ceda quanto ao seu desejo, significa não ceda quanto ao que em você você desconhece, seja fiel ao desconhecido em você. eu acho de uma estranha importância hoje essa questão. A primeira coisa, ela significa que o outro, o diferente, não é aquele que está lá, ele está em mim já, ele já está em mim, e que projetar isso sobre o outro que está lá, sobre a forma de xenofobia, por exemplo, que significa fobia do estrangeiro, é uma tentativa, uma mecanismo de defesa contra o estrangeiro em mim, que é isso de que estão falando Freud e Lacan. Lacan, eu estou indo um pouco rápido, se vocês quiserem, a gente pode voltar sobre as articulações, mas, falando isso, Lacan, ele indica que o desejo, no sentido que ele, na linha do Freud, vai estabelecer, o desejo pode ser um imperativo categórico, desejo, enquanto isso, que eu não devo ceder, que eu não devo vender, que eu não devo trocar, vender o desejo é vender a sua alma, é um imperativo categórico, e Lacan acrescenta essa frase interessante que me permite voltar ao Brasil, ele fala, é suficiente você ter o desejo como imperativo categórico para você deixar de ser covarde. Lacan pensa, não sei se é um otimizo, exacerbado, mas ele pensa, quem decidir assumir seu desejo de verdade não pode ser covarde. Se eu tenho um desejo de pesquisa, por exemplo, e que o MEC atualmente proíbe essa pesquisa, não tem espaço para covardia. então essa ideia de que o desejo enquanto imperativo categórico é suficiente para não ter mais covardes, frase um pouco impressionante do Lacan, resuma esse imperativo ético que ele esboça. Ele cita nesse exato ponto o Juvenal, poeta satírico, que diz o seguinte, ele cita isso para justificar o que ele está falando, para fundamentar o que ele está falando, para reforçar o que ele está falando, o Juvenal diz o seguinte, quem prefere abdicar das razões de viver para poder sobreviver é o exemplo do que há de mais infame. Infame é quem renuncia às razões de viver e se contenta de sobreviver. Essa frase, a razão de viver para o Lacan é o desejo. renunciar aos seus desejos só para sobreviver de uma maneira do tipo animal de consumo ou do tipo escravo, uma forma de escravidão. Quem aceita a vida, essa vida imposta de sobrevivência é a figura do informe. Para mim, para dar nomes aos bois, dois nomes aos bois, eu acho que os ministros do Supremo no Brasil, que são grandes responsáveis do que está acontecendo, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, são dois infames do ponto de vista do Lacan. São dois infames porque eles são representantes dos princípios da Constituição e eles decidiram abdicar do princípio que a razão de... Se eles fossem sinceros, seria a razão de viver deles. O princípio da Constituição. Eles abdicam do princípio da Constituição para entrar em conluio com o poder. Estão sobrevivendo. Estão na toga ainda, mas estão sobrevivendo. Quando Dias Toffoli, no meio das eleições, fala para o pessoal do Supremo, imagina ele falando escuta aqui, rapaziada, o Vilas Boas está com 300 mil homens armados. Vamos pensar duas vezes antes de tentar salvar a Constituição. Quando ele fala isso, é o infame tal que ele é criticado, diagnosticado por Lacan e por Juvenal antes de Lacan. E a gente não vai seguir essa orientação da infâmia que está na... Tenho certeza que a gente não vai seguir essa orientação que está na ordem do dia, que está no clima aqui. Eu só queria terminar com uma coisa e aí vou pedir para o meu amigo daqui a pouco colocar. Eu queria voltar para o assunto que virou um pouco um patchwork, uma colagem, mas é o estado que eu me encontro atualmente, passando de universidade para universidade e vendo problemas que são diferentes de universidade para universidade. Eu queria dizer o seguinte, eu queria voltar para o tema da empatia, o trabalho do Eros e algo que eu acho que a gente precisa fazer aqui nesse país que é incentivar as pessoas a uma solidariedade com o outro. Favelado, preto, nordestino, morador de rua, mulheres, as mulheres também estão sendo perseguidas de uma maneira geral, mulheres, o grupo do transsexual, encorajar uma nova solidariedade. E a coisa que mais me chocou aqui é ver aqui em São Paulo, quer dizer, vai junto com as outras coisas que são da mesma laia, bem em São Paulo, os executivos voltando do trabalho, tinha uma favela que estava pegando fogo e eles começaram a comemorar com buzinada a favela que estava incendiada. Esse pessoal que ateia fogo em morador de rua para terminar a festa ou ainda essa coisa de ver desembagadora festejar no Facebook a morte de uma criança de sete anos. Aí nós estamos realmente num desumano. Num desumano e o que está faltando aí é essa empatia, essa ideia de que o mundo é um, que a humanidade é uma e que nós temos que começar a cultivar nós mesmos, cultivar e fazer em torno de nós as pessoas começarem a cultivar uma empatia com o outro. Então, eu queria mostrar para vocês um canto, um pequeno canto, uma espécie de lamento, de um mendigo. como ele teve a chance de não estar no Brasil, o canto dele sobreviveu, porque se fosse no Brasil ele tinha morrido, de um mendigo de Londres que canta uma... O projeto é o seguinte, um grupo de jornalistas resolveu fazer um trabalho sobre os mendigos de Londres, no bairro que é o bairro onde nasceu Chaplin, Charles Chaplin, que era um mendigo de Londres também, com 5, 6 anos de idade. E é um bairro que inspirou também Samuel Beckett, cujos personagens são todos mendigos. E esse jornalista gravou sem querer um canto de um mendigo de uns 80 anos, que ninguém conhece, que não tem nome, mas que durante a noite morador de rua tomava sopa com alguns outros mendigos e durante a noite ficava cantando o que vocês vão ouvir, nas ruas de Londres, nas ruas pobres de Londres. O rapaz que gravou isso achou que não tinha interesse. O cara já não tem mais nada, além disso, mesmo que ele cantou, o cara achou que não tinha interesse e ia jogar no lixo. mas, antes de cair no lixo, um músico, o Gavin Briers, pegou isso, ouviu, e achou que era sublime. Esse canto do mais abandonado de todos. Não tem família, não tem nada, cantando sozinho o que ele está cantando. e aí esse músico resolveu, só vou contar essa anedota porque dá uma ideia do clima, ele deixou no escritório dele, na fita magnética, tocando essa música, ele saiu, vou tomar um café, quando ele voltou, todas as pessoas que estavam passando no corredor entraram e ficaram escutando isso. e vários estavam chorando, escutando isso, o que vocês vão escutar. E ele se deu conta que lá tinha uma coisa que, por milagre, foi salva, que quase que foi para lá, por milagre, foi salva, e ele fez uma composição. A composição que ele fez é só para realçar, a extrema delicadeza e fineza, só para realçar esse canto do morador de rua, anônimo e cenário. eu só queria dar a letra para vocês, porque o som nem sempre é bom. Ele diz o seguinte, Jesus, o sangue de Jesus, nunca me faltou, nunca me abandonou. O mais abandonado de todos, não tem nada. Fica durante a noite, andando nas ruas, falando o sangue de Jesus, nunca me abandonou. até agora, o sangue de Jesus, nunca me abandonou. E, diz, diz, o ano, sim, é a única coisa que eu sei, que o sangue de Jesus não me abandonou. é a única coisa que eu sei, porque ele me ama tanto. então, esse cara aqui, menos que nada, morreu, já morreu, ninguém sabe quem é, fica as dores todas, andando em nomes, e cantando, o sangue de Jesus, nunca me abandonou, ainda. essa é a única coisa que eu tenho certeza, eu que não tenho nada, tenho certeza de uma coisa, eu que sou abandonado, tenho certeza de uma coisa, que eu não fui abandonado. Pois eu sei, que ele me ama muito. Essa questão do, bom, a gente volta depois, essa questão do abandono, porque o Freud deu um comentário, não sobre isso, mas em relação a isso, em particular, em relação à infância do Chaplin, que é do mesmo bairro, e o Freud usa um termo, que é familiar para nós, que é o termo de iflos. If como help, los, sem ajuda, que a gente traduz, por abandono, abandonado, o desamparado. Esse aqui é o desamparado, e ele canta, então, esse Lamento, que eu gostaria que vocês escutassem, e eu acho que ele nos convida a uma empatia intensa. Jesus' blood never found me yet, never found me yet, Jesus' blood never found me yet, this one thing I know, for he loved me so, Jesus' blood, never found me yet, never found me yet, Jesus' blood, never found me yet, this one thing I know, for he loved me, he loved me so, never found me yet, this one thing I know, for he loved me so, Jesus' blood, never found me yet, never found me yet, never found me yet, Jesus' blood, never found me yet, he loved 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 me yet, Amém. 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 Bom, eu acho que essa peça musical colabora para o trabalho do Eros na relação da... acolher o outro. O mendigo que não tem nem cidadania nem nacionalidade é um cidadão do mundo. É por isso que me parece importante. Eu estou dando a volta no Brasil e escutando isso com todo mundo dos diferentes estados. É completamente diferente as relações. Eu só queria acrescentar o seguinte. Tom Waits, que vocês conhecem, ele entra no final. Ele teve a ideia... o Brias teve a ideia brilhante, eu acho, porque vai bem. faz um belo casal aí e ele entra no final. Bom, é o que eu queria dizer para vocês. Obrigado pela paciência. Aplausos. 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 Da ligação, enfim, do vínculo, da empatia. Eu acho que o que tem assustado muito é perceber o grande abismo que tem. Eu vejo muitas falas, por exemplo, com o aumento da população de rua, de uma reação de ódio. Essas pessoas estão no meio do caminho, esses hóspedes que moram na praça e não precisam pagar para isso. Esse tipo de fala está muito comum. E, às vezes, a gente vê isso em gerações mais antigas, saudosistas de uma ditadura e tal, mas também jovens que não viveram isso, mas que estão ganhando força. E, às vezes, dá um certo desalento de pensar como é que a gente pode... Porque parece que não tem espaço para se trabalhar com esse tipo de discurso. A questão de que essas pessoas também são pessoas, essas pessoas são como nós, estamos todos no mesmo barco. trabalhar essa empatia com esse buraco que parece que existe nessa forma de enxergar o humano mesmo. E que é um discurso que me parece que ganha muita força. E, claro, como você disse, está autorizado, autorizadíssimo, por falas dos nossos poderes atuais. Então, não sei... Me parece muito coerente pensar nessa necessidade, mas, ao mesmo tempo, me fica o questionamento de como a gente pode fazer isso. Bom, obrigado pela questão, porque ela me dá ocasião de dizer algo que eu gostaria de sublinhar. O tema freudiano para Einstein sobre o trabalho da cultura, eu acho que a gente pode, com o Freud, tematizar isso como uma... A talking cure, a cura dos afetos, vamos dizer assim, do mal-estar, do mal-estar na civilização, através da palavra, faz parte do trabalho da cultura. Acho que é mesmo o núcleo do trabalho da cultura. E eu acho que a talking cure, ela se inscreve numa tradição que começou antes e que continua, que é a tradição do que, em latim, chama de cura sui, de cuidar de si. Eu estou usando o cura sui só para guardar o cura do... do talking cure. É o mesmo termo. Então, você tem uma longa tradição que vai do socratismo, a Lacan, passando pelo Freud, da cura, no sentido de cuidado, de se ocupar de si, e também outra maneira de falar disso, a cura como prática de si, uma espécie de assese. Eu acho que é... Uma linha, para mim, é essa. Acho que nós temos que... Estou falando que nós temos, parece prescrição, mas eu não sei como falar de outra maneira. que consagrar momentos, horas da nossa vida, do nosso cotidiano, a uma espécie de assese de si consigo mesmo e de si com as pessoas que nos cercam. Um exercício de prática de si. e esse exercício passa tendo como horizonte a questão do vínculo, da ligação, da escuta, da empatia. Isso dá uma... É uma orientação ética. Mas tem que ter esse exercício... Eu vou citar alguém que é muito conhecido, nem sempre bem lido no Brasil, que fala exatamente desse tema, trata exatamente desse tema que é Clarice, Clarice Lispector. Na Clarice Lispector, vocês peguem na Paixão Segundo o GH, por exemplo, ela tem esse tema do... Para mim, encontrar comigo mesmo, eu tenho que passar pelo outro. Na Paixão, vai ser a matéria branca da barata, aquela massa branca da barata, que é o absolutamente outro pelo qual eu tenho que passar se eu quiser me encontrar comigo mesmo. E a Clarice, ela tem uma assese, eu acho que ela exige... É aí que é difícil de ler a Clarice. Ela é popular, está em todos os Facebooks, mas aí já começou mal. A Clarice, ela exige uma assese do leitor. Se você quiser... A Paixão é um exercício espiritual. Você lê a Paixão Segundo o GH, acompanhar, aceitar o jogo que ela está propondo, é um exercício espiritual, é uma autoanálise, uma prática de si, no sentido que eu estou falando. Então, aí se esboça um trabalho, uma kulturarbeit, nesse sentido. Mas isso é só uma metade da resposta à sua questão que é complicada. A outra metade que eu não vou conseguir responder é... Porque aqui eu estou no registro da ética, mas a questão do coletivo, do social, dos outros, ela tem que... Essa questão da ética, ela é indispensável. Inclusive, se eu quiser intervir ao nível do social e do coletivo, é indispensável para que eu esteja há dias, em dias, se eu posso dizer assim, comigo mesmo. Aqui, acho que não é necessário falar, eu já... Nas semanas que passaram, eu me dirigi a outro tipo de público, que eram mais jovens, mais... talvez mais inexperiente que vocês, menos lido também, leram menos coisa que vocês, mas vale para todo mundo esse primeiro gesto de resistência, como dizia Einstein para o Freud, nesse sentido, ter um diário de bordo, que se chamava de diário íntimo, antigamente, um diário de bordo da existência. Acho que hoje se tornou indispensável. Hoje, quando está todo mundo entrando na nossa cabeça, com as notícias, com as redes sociais, está todo mundo entrando dentro da gente, é indispensável de ter um diário de bordo da existência, onde eu anoto para mim, consagrar uma hora por semana, ou dois dias por mês, cada um no seu ritmo, consagrar um momento, onde eu vou ficar comigo mesmo, e o diário de bordo da existência, que é uma técnica do último resistente de 1984, do George Orwell, Winston, a última resistência era um diário íntimo, onde eu vou fazer, como diria Freud, uma anamnese e tentar ligar a minha vida já. Já é um bom começo o posto de ligar a minha vida já, quem eu fui, quem eu estou sendo e quem eu vou ser. já começar a ligar isso. Eu fiquei sabendo que depois da vitória do Trump nos Estados Unidos, em 1984, do Orwell, a venda cresceu 700%, ou mais, quando eu soube, estava a 700%. mas é interessante, é interessante, porque quando você entra na era do pós-verdade, do Twitter, e de todo esse caos no qual nós temos, é indispensável a gente filtrar isso. Então, entra essa questão da ética, essa questão da prática de si, do diário, fica faltando a segunda parte, porque a segunda parte, se eu quiser traduzir, vou me perdoar, uma palavra brutalmente, a segunda parte, a questão seria, a partir desse, estar atualizado consigo mesmo, o segundo capítulo seria organizemos a insurreição das universidades no Brasil. Eu não estou entendendo porque não tem insurreição da universidade no Brasil. Procamente, não estou entendendo. Me falaram que a Universidade de Santa Catarina entrar em greve, já é um bom começo. Tem que ter uma insurreição das universidades. Como é que a gente está deixando o pessoal semiletrado nos ditar qual é o futuro do país? O pessoal semiletrado, os caras não conseguem fazer duas frases com o nexo. O 02 deu uma declaração, quando eu cheguei no Brasil, ele deu uma declaração, por que o pessoal vai me divulgar a declaração do 02? Deu uma declaração sobre os destinos do país e que, para acelerar a democracia, é um empecilho para acelerar os destinos. O que é que vocês estouram? Um fedelho que não consegue fazer duas frases falando sobre o destino do Brasil de um país desse tamanho? Não entendo isso. O 02, estou falando do 02 porque foi o que eu vi, o 03, o 01 e o 00, porque é o pai de todos. Então, mas, eu acho que tem que ter uma... O país não sobrevive sem universidades. É como os caminhoneiros. O país não sobrevive, mas a universidade deveria ter um trunfo a mais que é que o pessoal é esclarecido, está estudando, tem um tempo, um certo lazer para estudar. Então, paralisar as universidades seria... Porque significa para dar pesquisa, o ensino, mas, para fazer isso, os professores e alunos tiveram que aceitar correr um risco. Correr o risco de talvez não vou ter as notas esse semestre, não vou ter as notas esse ano, mas eu acho que dada a gravidade da coisa, é o mínimo. Não temos nada a perder esse paralisal da universidade. Então, seria a segunda etapa, mas aí eu subscrevo a sua questão, certo? Como, disso que eu estou falando aqui, a gente pode ouvir de novo, tudo isso, e sentir essa emoção, mas, para passar disso, a insolução das universidades, eu não sei qual é o caminho, também não é uma pessoa sozinha que vai decidir, mas a atmosfera que eu estou vendo nas universidades que eu estou visitando, de um lado, um desamparo impressionante, a desorientação é geral, a desorientação, e tudo está, a máquina do governo está feita aí para desorientar, grande vitória, porque está todo mundo desorientado, um desalento geral e alguns focos de resistência, mas, eu não sei se eu vou ver essa insurreição e se eu puder ajudar nessa insurreição, mas, a questão é que, eu acho que o trunfo, é isso que eu estou tentando falar, que o trunfo da universidade, no sentido amplo, aqui é a universidade também, no sentido amplo, o trunfo, é que nós lidamos com o saber, e o saber é uma coisa explosiva, porque quando você lida com o saber, você é obrigado a pensar, você começa a pensar, você tem que refletir, você tem que criticar, você tem que ter uma liberdade mínima para pensar, e a universidade, mesmo no sentido do saber técnico, se não tivesse a liberdade, ela não funciona, então, isso, eles não podem, a contradição do sistema, isso eles não podem banir, se eles quiserem que a gente produza conhecimento, que a gente transmita conhecimento, eles vão ter que autorizar pelo menos uma faixa na qual a gente vai pensar, e talvez pensar livremente, e criticar. essa é o, digamos, a promessa, mas, por enquanto, eu estou na primeira etapa, que é a da prática de si, da ética, e do trabalho de si sobre si mesmo, com os recursos, em particular, da psicologia, é uma diferença em relação a Michel Foucault, uma coisa que Michel Foucault não aceitava, que eu estou falando, que é que a Talking Queue faz parte da cura sua, e Michel Foucault, o último livro dele, que ele publicou, que saiu no dia seguinte da morte dele, que é o Cuidar de Si, esse Michel Foucault, do História da Sexualidade, é o Michel Foucault, que quis banir a psicanálise dessa reflexão, acho que foi um erro, mas eu acho que a psicanálise, ela lembra uma coisa que é fundamental para nós, que é que no Cuidar de Si, nesse Si do qual se trata de cuidar, tem um outro, e aí entra toda a tematização da psicanálise, ou da tragédia grega, toda a tematização da psicanálise da tragédia, e eu acho que foi um erro do Foucault de querer banir, tirar isso, mas pouco importa. Curaçui mais esse trabalho do Cuidar de Si, considerando a questão do outro, acho que é fundamental para a gente seguir nessa orientação da cultura do trabalho da cultura. em suma, ligando ao que a gente estava falando, não esquecer, está implicado, mas eu vou explicitar o tema da desobediência civil. David Henry Thoreau, pensador americano no final do século XIX, que escreveu o Tratado de Direito à Desobediência Civil, ele diz isso, a gente sabe que existem leis, governos, que são absolutamente injustos, e nós não podemos tolerar que eles existam enquanto governos injustos. E ele diz o seguinte, é aí que o Brasil volta para mim, quando você aceita isso, a humilhação de uma palavra injusta, de uma decisão injusta, quando você aceita isso, você vai, pouco a pouco, perdendo a autoestima. e não tem infortúnio maior para uma vida do que perder a sua autoestima. Eu vi em vários lugares aqui, onde eu estive, em universidades, a autoestima está muito baixa. A autoestima está muito baixa. não sei, talvez não fosse o que vocês esperassem pelo título que foi anunciado, mas, para mim, está... Eu não falei muito sobre o obscurantismo, falei o tempo todo, mas sem citar a palavra, mas o obscurantismo teve uma primeira grande grande ressurgência no século XVIII, que era o século das luzes. E uma das questões do obscurantismo era impedir as classes populares de ler. Com esse... Aí que entra a cultura de ler. Impedir as classes populares de ler, porque, se eles começarem a ler, vão começar a refletir e isso vai dar ideias para eles. Então, era impedir as classes populares de ler. em 1985, Margaret Atwood escreveu O Conto da Aia, que agora virou uma série americana, onde são as mulheres que são impedidas... É o futuro, ela está falando que é o mundo que vai vir. As mulheres são impedidas de ler, de todas as classes, inclusive as esposas dos homens do poder são impedidas de ler. E entre os dois teve Brad Burry, que fez um Fahrenheit 451, que foi filmado por Fugan Sato Kufu, a primeira versão, tem várias versões, onde tinha uma brigada de milicianos encarregados de queimar bibliotecas. E, essa semana, me mandaram uma foto da Fernanda Montenegro, pronto para ser queimada, rodeada de livros, e falando se eles forem queimar, eu quero ficar do lado das bruxas. Então, tem uma coerência, o obscurantismo é isso, tem o ódio geral e o obscurantismo, um caso particular de ódio, é o ódio ao saber, é o ódio ao que nós estamos fazendo aqui, discutindo, lendo, refletindo, trocando, é um ódio em relação a isso. Mas é aí que, como é impossível suprimir isso, a gente tem um trunfo que a gente não está utilizando. Que a gente não está utilizando. Na Europa, estava no século XIX, no auge do conhecimento, no auge do saber, aconteceram as guerras. Aconteceram? As guerras. E também desorganizou tudo lá. Agora, a gente não está vivendo um ciclo, você falou, saber é explosivo. De repente, esse saber que a gente quer, será que ele não vai ser explosivo de novo? Tem um ponto que é grave na questão, e que foi um tema, que era um tema do Adorno. o Auschwitz, campo de exterminação, aconteceu no país reputado o mais cultivado do continente, tido como o mais cultivado do planeta. Então, no ápice da civilização, aconteceu algo que era impensado, o que faz com que Adorno tire a conclusão que, com Auschwitz, com a invenção de campo de exterminação, que é uma coisa inédita na história da humanidade, porque, acho que você sabe, mas o Brasil está longe disso. lá no seminário que eu faço em Paris, tem uma senhora que viveu a Segunda Guerra Mundial, ela sempre senta perto da porta. No caso, ela fala, eu sei que é uma aberração, mas fico tranquila se eu estou perto da porta. É uma espécie de trauma longínquo da guerra. Por quê? De repente, essa nação reputada mais civilizada, que é a nação de Jean-Sebastien Barra, Beethoven, Mozart, essa nação inventa campo de exterminação, solução final. E os judeus, na época, não têm Estado, Israel não existia, por conseguinte, eles não têm exército e não estão fazendo a guerra para ninguém, eles estão disseminados no mundo. E esse delírio consiste em buscar, ao lado da minha universidade, tem uma praça, tem uma menina, eu tenho uma foto dela, foram pegar a menininha, eu tenho uma foto dela de oito anos com uma boneca, foram pegar a menina e levaram ela, foi cremada em Auschwitz. Então, esse delírio consiste em buscar onde tem judeu que não acreditava no que estava, é tão delirante que eles não acreditavam no que estava acontecendo e queimá-los. Isso no país mais reputado, mais civilizado. E a coisa mais angustiante, eu acho, dessa história é que tem alguns oficiais SS nazistas que se ocupavam do canto de exterminação que, de noite, tocavam no violoncelo Jean-Sebastien Bá, que é o grande, o gênio da música, que ofereceu a obra toda, a glória de Deus, o cara tocava de noite, não tem nenhum problema para ele tocar Jean-Sebastien Bá de noite e, durante o dia, colocar as pessoas na câmara de gás. Então, Adorno diz isso que aconteceu, que ele acha que é difícil de refutar, que ele acha que é uma cicatriz que nunca vai ser apagada da história da humanidade, isso que aconteceu assina o fim do discurso humanista, de todo tipo de narrativa. O humanismo morreu aí. A gente achava que com Jean-Sebastien Bá, Beethoven, os costumes, como se diz na Europa, iam ser suavizados, que as relações iam ser humanizadas, e não, isso não soube, isso não pôde evitar Auschwitz, não pôde evitar o campo de esterilização. Todavia, essa conclusão da Adorno e tudo isso que ele está falando abre justamente, eu acho, a via para a elaboração de alguma coisa é que passa pela psicanálise. Por isso que, nessa carta que eu li rapidamente, é interessante o que o Freud fala quando ele fala que ele vai elaborar isso, mas que ele não subscreve o humanismo. É muito interessante. E o Lacan está nessa via também. Lacan que pensou muito, há pouco tempo trabalhei com alguém que trabalhou com Lacan lá em Paris, e que me falou do Jean-Claude Miner, que eu encontrei em uma mesa redonda, Jean-Claude Miner me falou que Lacan tinha uma experiência que era uma das coisas que mais impressionou ele e as pessoas que trabalhavam com ele era ter no divã o pessoal que vinha de campo de exterminação, a experiência de quem sobreviveu ao campo de exterminação, que foi uma das coisas que marcou muito ele. E aí ele diz que é o corpo nu. São os ossos, os nervos, os músculos nu. E que essa coisa, uma espécie do insuportável do corpo nessa nudez, é uma coisa que trabalhou muito. E a psicanálise tem uma elaboração possível com os recursos da psicanálise em relação a essa questão. eu diria de um humanismo para além do humanismo. Não sei direito como nomear, difícil nomear, mas, em todo caso, a ideia de que o humano só pode ser humano se ele assumir esse excesso que ele abriga nele. Essa me parece a grande questão, mas a questão que você evocou de que a pior atrocidade apareceu no seio do ápice da cultura da civilização, ela é trágica. ela é trágica. Tem o tema do Primo Levy, italiano, autor de vários livros, que escapou, conseguiu escapar, foi no campo de civilização, mas sobreviveu, escreveu vários livros, e tem um livro dele que se chama, não sei dele, vou traduzir em português, improvisadamente, que se chama... É isto o homem? Como? É isto o homem? É isto o homem? Em português, obrigado. Não, é esse livro que eu estou pensando, é esse livro, só que a tradução dele em francês é Si, Si é isto o homem. Bom, pouco importa, eu acho que italiano tem o si do condicional, não sei, bom, pouco importa, é esse livro. O Primo Levy, nesse livro, ele fala que, bom, está sobreviveu, está escrevendo um livro, mas ele diz, eu tenho vergonha de ser humano, e essa vergonha nunca vai me deixar. Vergonha do fato que humanos fizeram isso para outros humanos. Essa vergonha nunca vai me abandonar. E tem um comentário de Gilles Deleuze sobre essa observação do Primo Levy, onde Deleuze diz, Toda obra-prima começa com o sentimento de vergonha de ser humano. E se matou. Desculpou. Ele se matou. Só que ele escreveu alguns livros ainda, e se matou. Às vezes, talvez a gente possa pensar que precisa, e acho que essa impressão me veio um pouco da fala do Freud nessa carta, de que não tem uma solução definitiva e rápida, enfim, mas que talvez chegue em extremos para passar para outros. Porque, quer dizer, aqui, se a gente pegar o cenário brasileiro, parecia que finalmente a gente tinha construído algo diferente, e, de repente, tudo ruí de uma forma muito drástica. então, pensando nesse cenário que ele trouxe, às vezes, a impressão é que tudo sempre vai ser cíclico e a resistência precisa existir, pelo menos para garantir o próximo ciclo. como dizer, é gostoso pensar que é cíclico. Tem um problema, eu acho, é desencadear processos que são irreversíveis. O caso da Amazônia é um, talvez, ou o mais grave. Eles podem desencadear durante esse ciclo atual, desencadear alguma coisa que é irreversível. E, de uma maneira geral, porque isso que está aí no Planalto, essa coisa de miliciando fazer churrasco no Planalto, isso vai acabar logo. Vai acabar, não sei se logo, mas vai acabar, vai passar. O problema é o que é irreversível. Eu acho que nós estamos, faz nove meses, nós temos nove meses, nove meses de bolsonarismo no poder, para recuperar esses nove meses vão levar anos. Já vão levar anos. Já vão levar anos. Vira cultura. Então, vão levar anos. Todo mundo sabe que o nível da Amazônia tem processos irreversíveis. E esse pessoal aí, o Witzel, que é um grande demente, assassino, como todo mundo sabe, ele está falando que vai ser candidato. Ele tem uma ideia dos brasileiros que, seguindo o que ele está fazendo, ele já vai ser candidato para as próximas eleições. a gente poderia ter impedido, eu acho, depois daquela declaração que foi uma espécie de tortura repetida da Dilma. Eu não sou Dilma, a questão não é essa. É que você não faz isso com uma pessoa. A Dilma foi torturada pelo Ustra, o cara repetiu a cena e torturou ela de novo em cadeia nacional. Depois dessa cena onde o cara exibiu os porões da tortura, com toda essa fetiche da urina, da defecação do pessoal, quando ele faz isso em cena pública, é aplaudido e depois eleito, ele foi eleito dois anos e meio depois. a gente tem que ter impedido que ele seja eleito. Esse perfil não dá, esse perfil lumpen. Eu sei que em todo o país tem uma escora, infelizmente é assim, mas que ele passe a dirigir a nação, isso não dá. Agora, a gente pode evitar, talvez que dure muito tempo, e evitar que, nas próximas eleições, um vítio seja candidato. Porque, senão, aí vai acabar o seguinte, o Brasil vai virar protetorado dos Estados Unidos. Protetorado dos Estados Unidos. Eu tive no... Eu não vou nem falar em detalhes, mas, para vir para cá, coincidiu com o meu passaporte que a data foi no consulado do Brasil em Paris. Triste. Quando eu cheguei lá, é uma confidência, pode tirar da gravação depois. Quando eu cheguei lá, o pessoal pobre, que deve ter foragido, não sei, sentado na calçada da embaixada, sabe? Eu já fui na embaixada do Haiti. O Haiti é muito pobre, é muito pobre. Eu dei aula no Haiti, tem uns estudantes haitianos que eu adoro. Os estudantes estão em acampamento, me pedem livro. Quando eu vou, eu levo livro para eles. E eles fotocopiam o livro. Mas se vai na embaixada do Haiti, é como na embaixada do Brasil. Então, o pessoal está abandonado. Então, e como a política atual, já deram a base de Alcântara para os Estados Unidos, o 03 quer ser embaixador para organizar as mineradoras americanas que vão na Amazônia. tudo o que eles estão instalando é Brasil protetorado dos Estados Unidos. Não corresponde com o Brasil da minha infância, nem da minha adolescência, nem de vocês, de, sei lá, de menos de 10 anos atrás. Essa, eu acho, é aí que eu acho que vale a pena a gente correr um pouco de risco. Vamos correr um pouco de risco, gente. Não estou encorajando nenhum com o suicídio coletivo. Vamos correr um pouco de risco. Se vocês ficarem em risco, eu estou fazendo confidência. Quando eu cheguei em Paris, em 1989, foi o ano do massacre da Praça Tiananmen, em Pequim. E mataram muitos jovens. E eu fui em um bar nessa semana e tinha um jornalista do Liberacion. Eu sentei na mesa com todo mundo e a gente estava com a condição de ele ter acabado de chegar de Pequim. Ele falou que a imprensa não está noticiando quantos jovens morreram nessa história. Não sei o que eu estava lá. Vocês conhecem, pelo menos, aquela cena do menino que está diante do tanque. O tanque vem em cima dele, o tanque quer desviar, ele vai de novo. Aí a gente começou a conversar todos. Cada um se apresentou. Eu me apresentei brasileiro. Aí o cara começa a contar os massacres, não sei o quê, e que o jovem estava lá. E o cara virou para mim e falou porque jovem chinês não é brasileiro, não, oba, oba, não. Quando eles estão engajados, vão até o fim da luta. Eu fiquei revoltadíssimo com essa alusão. E não gostei. Aí defendi como pude. O problema é que atualmente não paro de pensar nesse cara me falando que o Brasil é um pessoal muito gentil, vai engolindo sapo. E... Estão na rua. Estão na rua. Estão no movimento de jovens. De jovens. Os seus guardachurras. Exatamente. É uma lei só. Não sei se é parte da cultura, da cultura brasileira. Eu recebo... Eu conheço vários estudantes de São Paulo, Rio, Minas. Eu recebo várias cartas, inclusive atualmente muitos do Rio. Os do Rio são cartas do tipo desalento. Então, apatia geral, mas a gente decidiu que não vai mais ouvir notícia porque a gente não aguenta mais. Dá para entender, mas ao mesmo tempo é deixar as portas abertas para que os caras acabem de liquidar tudo. Está faltando uma estrutura. Se vocês tiverem ideia, eu vou deixar meu e-mail. Está faltando uma estrutura de resistência. Está faltando uma estrutura de resistência. Se eu tenho um amigo te ouvindo aqui, obrigado. As confrências, inclusive. Mas eu estou pensando quanto que... Vou tentar organizar a minha fala. Primeiro, vou começar com a tua fala. Quando tu dizes em relação às pessoas que estão na rua, ocupando a rua, eles são como nós. A pergunta é, nós somos como eles? Eles são como nós? Parece que a gente fica no nosso lugar de conforto. O que há de estranho ali? Você fala do excesso. A gente vive em um país com uma ilusão democrática. Acho que se abre, acho que a gente constrói algo mesmo, no governo do PT especialmente, que não é ali especialmente que acontece, existe um percurso histórico. Mas, sim, no governo do PT, a gente tem uma ascendência, uma ascensão. Uma ascendência, porque a gente reconhece um pouco da nossa ascendência, um pouco, então, do indígena, do negro, um pouco. Mas, logo, isso é rechaçado, porque acho que isso é um rechaço novamente, uma negação da nossa ancestralidade. A gente não tem uma nação unificada, de fato. A gente tem exclusão. E a gente ainda vive essa ilusão de uma diversidade socializada. que não é diverso. A gente é um só, um povo brasileiro que é negro, índio, que é nada, porque a gente nem reconhece o extermínio do nosso povo indígena. Isso não está nem em pauta. Está explodindo agora, porque, enfim, estão matando indígenas novamente. Muito. Em 1980, tocaram fogo no índio lá em Brasília. 1980, 1990. Isso. Eu fico pensando a Sueli Ronique fala do retorno, do recalcado. Você falou aí do Deleuze, eu lembrei da Ronique aqui, que fala de um retorno do recalcado e a possibilidade de a gente se apropriar disso, e aí sim construir uma nação que reconhece a sua própria história. A história da nossa colonização, da nossa presente colonização, porque, quando você fala que a gente vai virar para o editorado dos Estados Unidos, a gente já foi. da Europa. O presidente Lula foi o primeiro que não deu as costas para a América Latina. E disse isso em alto e bom tom. O que está acontecendo agora? A minha família toda votou no Bolsonaro. Eu sou uma pessoa trans, estou vivendo minha transição. Ser exatamente... Sou homossexual antes, dito assim, então ser exatamente do que eu estou falando enquanto mulher, que já fui, assumir essa população, já fui, a identidade de gênero. A gente vive hoje uma ascensão de uma lógica cristã evangélica, que também é de rechazes. E o bispo Macedo escrevendo livros sobre o que é, se apropriando de um discurso, para virá-la ao contrário. Então, ele vai dizendo que toda religião fundamentada na nossa ancestralidade africana é do demônio. isso é acolhido. Isso é acolhido. A gente tem no Rio de Janeiro, é muito curioso, no Rio de Janeiro, onde existem inúmeros terreiros de candomblé, de umbanda, a gente está vivendo aí uma destruição. É muito terrível o que a gente está vivendo, mas eu estou pensando que é um retorno, sim. um retorno. Porque existe uma pergunta para mim que é quem são os corpos exterminados? São exterminados desde que o Brasil é Brasil, os negros, os indígenas, as mulheres, as crianças e os idosos, porque o que, de fato, ainda é presente é o homem branco, europeu, numa sociedade patriarcal e colonizadora. E colonizada, no caso, porque nós somos colonizados. Então, eu fico pensando, Plínio, como que a gente pode mesmo construir, falar assim, resistência, como que a gente resiste? Eu falei um monte de coisa. Vou tentar colonizar porque eu estou tomada, com o que você trouxe. Obrigada, eu te agradeço bastante pelo posicionamento, por ter vindo aqui dizer para nós que a gente precisa fazer alguma coisa e tentar lançar a mão da psicanálise como a possibilidade de construir um campo para isso. Mas eu fico pensando nessa apatia que a gente vivencia, cadê a oposição, se pergunta, cadê a oposição nas ruas? Alguns amigos psicanalistas resolveram fazer algumas rodas de conversa com outras pessoas, não só do campo da psicanálise, porque estão bastante incomodados, vão pensando, bem, não dá para a gente se mover só na internet. Mas, um pouquinho, as pessoas votaram no Bolsonaro, eu estou pensando na minha mãe, que é evangélica, e que votou no Bolsonaro porque ela diz eu estou cansada de acreditar, então eu vou votar naquele que vem e diz é isso, mais uma vez para ver se dá jeito. Não vai dar. Ela vota na intenção de um Brasil melhor. Eu acredito que ela tenha essa intenção, mas ela não tem recurso psíquico para pensar a nossa história, a nossa história. Eu estou pensando na história da nossa nação. Tem uma outra coisa que tem me tomado que é o ressentimento, do quanto que a nossa sociedade é ressentida. E aí eu estou falando especialmente da classe média. O proletariado, se é que a gente ainda pode falar de proletariado, vou falar do trabalhador, então, trabalho na Leste, todo dia, acorda quatro, três da manhã, e que sua maioria é negro, ou pardo. Esse está aí, eu estava na padaria e eu disse se ia ter greve dos ônibus, era do metrô, e alguém diz assim tomara que a greve role amanhã. Eu digo, tomara mesmo. E aí o outro diz, não, tomara não, porque eu tenho que trabalhar, e se eu não vier, eu posso ser demitido. Quando você fala sobre vivência, eu fiquei pensando, como é mesmo que a gente tem coragem de botar a cara tapa quando a ordem é ou você trabalha ou você come. entende? Isso é a ordem da maioria. Como que a gente fortalece as nossas comunidades? A gente assistiu, está aí, Bacurau está sendo premiado, maravilhoso, realmente. mas eu fiquei pensando como é que a gente legitima a potência das comunidades, como é que a gente legitima o laço, se a gente vive o hiper-liberalismo, em que, de fato, o corpo do outro não interessa, senão, para o meu próprio consumo. Isso está na ordem do dia, porque, se eu não consumo, eu também não vivo. não é assim, entende assim? Eu acho que a gente, eu não sei, eu quero chegar a uma coisa que é, as duas análises são ótimas, mas eu acho que elas já estão recortadas por classe, por um ponto de vista, de fato, não abrange o que é a história da nossa nação. Posso? Pode. Obrigado, não, obrigado, obrigado. Eu achei que alguém ia me falar o que você falou, e faz três semanas que eu usou aqui, ninguém falou, agora, hoje, você falou. Eu discuti com uma, pessoal, um grupo trans, eu entendi de acordo sobre tudo, salvos, excepção, com relação à questão do que eles e elas estão chamando de cultura ocidental, que era um empecilho para uma forma de emancipação, que a cultura ocidental era uma cultura que, todo um sistema de pensamento da qual era necessário se desvencilhar, mas todo esse discurso é um discurso, a começar pela palavra emancipação, são discursos herdeiros do Ocidente. Quais são os autores que a gente falou aqui hoje? Freud e Einstein, que é mais ocidental, europeu, e deles, que é mais ocidental, europeu, do que isso? Foram dois alemães, além disso, judeus alemães. Então, eu não acho que esse é o problema, não. Eu não acho que esse é o problema. Eu soube que, no Peru, montaram uma comissão que está trabalhando sobre a filosofia antiga, a romana, cênica em particular, e estão encontrando correspondência em relação ao que os aztecas pensavam quanto à questão do cuidado de si, de pensar como maneira de viver, etc. Então, o maior crítico do Ocidente é o Ocidente mesmo. Assim como o maior crítico do marxismo, são os grandes marxismos. A escola de Frankfurt é essa verdadeira crítica, os verdadeiros críticos do marxismo. Não é esse pessoal que está falando aí, que não sabe o que está falando. Então, eu acho que esse ponto, eu acho que, para mim, não é uma questão. Eu acho que vamos fazer aliança com o Freud, é um recurso, é um recurso importante. E... É só olhar a mesa dele, com toda a estatuária dele, que vem do mundo inteiro, do Oriente, da Índia. É importante. A questão é... Eu estou, no geral, estou de acordo com tudo que você falou. Teria só questões de detalhes, acho, para a gente conversar. Uma coisa só. Tem um neopuritanismo no ar. Como você falou, você falou, lógica cristã, evangélico cristã, mas eu estou em Paris, na Universidade Parisense, atualmente, entrou uma... está em funcionamento algo muito estranho para mim, que é uma polícia de professores para impedir assédio sexual na universidade. É muito estranho. uma festa de puritanismo, vou tirar a palavra já, sobre a estereosecção. Eles pegaram o movimento mito americano e transformaram em movimento francês sup-tu, o mito no ensino superior. Uma patástrofe, porque significa o quê? Que nas relações, professor-aluno, professor-aluno, nessas relações, eles vão tentar detectar se não tem um assédio possível. a mesma regra do escândalo que foi americano, tem que ter um contrato assinado de distância entre professor e aluno, as reuniões com o professor-aluno têm que ser com portas abertas. Nas humanidades é impossível. Nas humanidades, se você adota um tom um pouco mais íntimo, um pouco mais apaixonado, a questão é o que está rolando. Então, tudo faz parte de uma espécie de puritanismo, e eu tenho colegas eminentes, inteligentes, cultivados, de extrema esquerda, tudo o que vocês quiserem, falando, foi a última coisa com que eu discuti na véspera de vir para cá, falando que, doravante, nós precisamos de uma deontologia universitária, e essa deontologia, ela implica que, na relação professor-aluno-aluna, não tem mais nenhum vínculo afetivo. nem amor, não tem mais transferência na relação com o professor-aluno. Um comitê de professores dizendo isso, quer dizer que, na relação, o Freud, tem um texto lindo, pequenininho, que chama Psicologia dos Ginasianos, onde ele mostra que a transferência era fundamental para o ensino. Quando tinha um professor de matemática que tinha uma personalidade interessante, que era para ajudar, todo mundo queria fazer matemática. Bom, essa dimensão, Lacan trabalhou isso, Sócrates, auxilias, estão querendo estirpar essa dimensão da relação afetiva no ensino na universidade francesa hoje. Faz parte, não é evangélico cristão, é passivamente cristão, mas faz parte de um neopuritanismo muito estranho. Não sei o que está acontecendo no mundo, mas, de repente, tem novas formas de repressão. Nós estamos muito aquém de 50 anos atrás, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando a gente olha os anos 60, os anos 70, tinha alguma coisa que tem uma higienização das relações muito estranha, que vai junto com esse neofascismo ambiente. Isso é uma coisa que eu falei. Outra coisa, eu não vou falar, mas só, porque eu quero deixar, ela está tendo a palavra, mas só uma frase. quando você falou de retorno, para mim, agora que eu estou aqui no Brasil, está claro que nós estamos em uma situação muito pior do que a ditadura, que é a ditadura de 64, mas muito pior. Tem vários índices que é muito pior. Primeiro, é que não tinha esse apoio da população que está tendo aqui, esse fascismo disseminado nas pessoas. Segundo, eu li muito na época, foi a época que eu fui para Paris, no final da ditadura, e eu entendi depois, mas na época eu não sabia. Eu entendi depois que eu precisei me autorizar a estar em Paris e trabalhar, e para fazer isso eu fiz um trabalho sobre a ditadura antes, uma espécie de direito de poder fazer outra coisa. E fazendo isso, eu li muito a relator da Anistia Internacional. A Anistia Internacional falava que tinha tortura no Brasil. Os militares sempre negaram que tinha tortura, sempre negaram. imagina, fora de questão. E aí eles iam provar que tinha tortura. Tinha, claro, que torturavam e matavam, mas nunca assumiram isso, sempre negaram. E defendiam a ideia de que a ditadura militar era uma passagem para a democracia. O jornal da Disque está contando para a gente. Primeiro, eles defendem a tortura abertamente e defendem o fim da democracia abertamente. e esse apoio de um fascismo disseminado nas ruas. Poderia continuar, mas eu acho que nós... Hoje já está muito pior do que foi a ditadura, dos que conheceram a ditadura de 1964, de 1985. A gente não chegou nesse nível de cinismo descarado que a gente está assistindo aqui. Eu sugiro que ela seja a última pessoa que você tiver de acordo no livro do programa. Eu estou... como vocês quiserem. Obrigada, primeiramente, pela exposição. É realmente maravilhoso. Principalmente a parte da música. Achei que foi bastante tocante. Eu acabei de me formar, eu fiz direito no Largo São Francisco, que é um ambiente bem... no sentido politizado, institucionalmente politizado. Então, a política integra a instituição diariamente. e aí eu acabei conseguindo não me afastar desse tipo de reflexão ligada à universidade, ligada ao direito em si, com a sua fala. Então, vieram duas reflexões na minha mente. No primeiro momento, uma questão ligada à linguagem. Eu estava recentemente numa aula, já me formei, mas fui num curso, que o professor Alisson Mascaro, de filosofia, não sei se é um marxista, que ele falava da ascensão do nazismo e da questão da espécie de uma sensualidade, de uma espécie de um gozo da burrice. Ele chamou assim, eu não sei se é um termo apropriado, mas, por exemplo, ele coloca que, ele compara o cinema comunista como um cinema todo complexo, filmagens de ângulos diferenciados, e um cinema alemão, de imagens de um alemão com uma moça loira indo para a guerra e voltando, imagens assim, de um final feliz, que falava diretamente para o desejo, na verdade, um desejo popular, um desejo muito mais popular do que aquela linguagem mais hermética e daquele cinema mais complexo, ou até uma linguagem acadêmica, conseguia falar diretamente com um desejo do povo em geral. E aí, isso é o primeiro ponto, quando você me disse da questão de que uma pessoa que nem consegue articular duas frases, falar do futuro da nação e as frases serem capengas, às vezes, com uma linguagem realmente bem mal articulada, talvez não seria esse, uma espécie de, justamente aí a ponte que a universidade não consegue fazer por estar atrás dessas barreiras até linguísticas e essa espécie de exclusão que a linguagem acadêmica, que o espaço fechado acadêmico acaba fazendo. Então, meio que essa perda de força do potencial transformador da universidade, aqui falando, até na universidade é um pouco mais estrito o senso, mais acadêmica mesmo, do que essa força que acaba sendo perdida com a linguagem. Acho que isso, queria ouvir um pouco de você nesse ponto. E aí, outro ponto também, tentando trazer uma interlocução com a psicanálise e também com o direito, eu estudei bastante criminologia na universidade, que tenta trazer mais uma visão da ciência empírica do crime, não tanto da ciência normativa, do direito penal, mas sim uma crítica ao direito penal. Como esse direito penal funciona na prática? O que é crime? Esse tipo de questão. E aí é muito difícil de ignorar toda a violência que está por trás do direito penal, por exemplo, e das prisões, do encarceramento, dessa violência que não é de hoje. E aí, nesse contexto, já tentando resumir, porque está tarde, eu sei, mas para tentar chegar no ponto, eu acabei lendo o autor, chama Stanley Cohen, acho que foi um professor de Londres, da LSE, e ele fala de três tipos de negação psicanalíticas mesmo, ligadas à violência, e isso ele acaba fazendo uma ponte desde grandes desastres, como o nazismo e a Shoah, o holocausto, quanto também o sistema carcerário, que é uma questão no Brasil. Uma questão de que, se você realmente vai olhar para dentro do cárcere, você vai ver que não é só um direito penal operando cegamente como uma máquina que vai prendendo. Não, você vai olhar e você vê um padrão lá dentro e tem uma seletividade do direito penal, uma espécie de violência, muito específica que não é de hoje. Mas aí ele coloca três tipos de negação para tentar resumir. Primeiro, uma negação do fato. Essa violência, uma negação do fato seria a violência não acontece, a violência não existe, enquanto ela existe, mas ela é negada por completo. Ou, a violência existe, mas não é bem violência. Não é bem assim. Vamos trocar um pouco o significado disso. Tudo bem, vamos manter o termo violência, mas a violência não foi bem muito... Não é que ele bateu nessa pessoa, não é que ele torturou, foi um meio adequado. É um discurso um pouco mais embaçado. E aí, talvez, onde eu acho que talvez a gente esteja hoje, uma negação que ele chama de implicatória, que é a violência existe, a violência é violenta, mas ela pode ser violenta porque ela atinge pessoas de um grupo que é diferente de mim. E talvez é justamente esse grupo que acaba encarcerado, esmagado. E, agora, com um claro tom, essa violência é legítima. Ela já existia, mas agora ela é, no discurso, ela se torna legítima. Aplaudida, devidamente justificada. Acho que talvez, pensando nessa fase, eu queria ouvir o que você acha sobre isso, mas acho que a questão sobre plano de ação, eu penso muito na linguagem. Acho que queria ouvir um pouco. Bom, tem várias coisas que você falou. Vou fazer uma... Ernesto, tem que fechar a casa? Tem? Bom. Eu só vou pegar um ponto, pode conversar fora daqui depois. Falando tudo o que estou falando, eu não esqueci, eu não... Está presente em mim o fato que o Brasil está entre os cinco piores países do ponto de vista da frequentação das universidades. Os cinco piores países do mundo estatisticamente, do ponto de vista de acesso à universidade. Então, eu sei que eu cheguei aqui já falando por uma elite, por uma forma de elite. E aí, a partir daí, todas as questões que você colocou, elas se impõem. tem muitos problemas. Ao mesmo tempo, tem uma... Deve ser possível uma... Tem um trabalho sobre a linguagem para fazer. Tem um trabalho. Faz muito tempo que, apesar de eu estar na universidade, faz muito tempo que eu deixei de lado a academia, em Paris e aqui. a academia, aqui ainda tem uma conotação positiva, está na academia, diploma acadêmico, estudos acadêmicos. Academia é uma catástrofe. Quando você passa para a arte, você se dá conta. Um pintor acadêmico não está com nada. Porque justamente a academia está conformado às regras. Então, a academia, de uma certa maneira, não está com nada. E eu acho que está na hora de derrubar os muros entre a universidade e o foro da universidade. A única chance, nossa, aqui, sobretudo aqui, nós que somos uma elite minúscula que tem acesso à leitura dos livros. Mas tem muita coisa interessante, eu acho. Eu dei aula na Ecole d'Hoté d'études em Paris e tinha duas mulheres cariocas que estavam no meu curso e que me convidaram para fazer um trabalho sobre Platão na favela. É muito interessante conversar com o pessoal sobre o tal e tal diálogo do Platão, Menon, Alcibíades, com as pessoas. Acho que é um tipo de iniciativa que já tem, talvez isoladas, que são interessantes. Eu vou, se me perdoa, a gente conversa depois, porque eu estou sentindo, para mim, é quando eu estou em um restaurante e começo a empilhar as cadeiras, eu desisto de pedir a sobremesa. ter um revanchismo, com certeza. revancho do recalcado, é muito sério isso. Quem nunca conseguiu articular e não consegue, não está conseguindo, não vai conseguir, está em poder. Isso faz com que milhões de recalcados e nunca conseguiram articular o melhor e o melhor. Entendeu? Tem um muito importante, é um experimento. Isso é muito sério. Estava na universidade, essa semana eu estava na URSS, em uma representação da Elisa Mert, que é uma escritora, uma professora de Nova York, que lançou um livro potentíssimo na psicanálise, pela perspectiva, As Clínicas Populares de Freud, que desmantela a ideia de que ele não matou 20 anos de tricanto por atendimento gratuito em Berlim, para uma reconstrução lindíssima de uma coisa muito importante para o edital. Falei, gente, sabe, se o mercado está lotado, sabe, as pessoas tinham uma auditoria para o Brasil para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, e os anos 70, concorreram na aula nas ciências sociais, explodiam os barracões, um em cima do outro para me ocupar a aula e voltaram para o seguinte, entendeu? Então, assim, por lugar da desobediência, é assustador, não é mais por lugar da desobediência. Entendeu? Porque eu tenho ido a essa universidade e me rodei na luz do problema e eu aproveitei esse conceito de universidade como lugar das ideias, das discussões, de assistir a aula de história, a Nafal, sabe, se montava, na verdade, o teu currículo, que era o currículo do teu interesse. Isso está esvaziado. E esse dia, quando eu olhei atrás da situação de deserto para falar de uma coisa, não é uma coisa qualquer, mas é uma coisa que eu vou ler debatendo esse conceito inteiro, uma coisa importantíssima, programaram três dias de eventos dela aqui no Brasil, lá no CEDES, na Nibes, no debate, etc., que não mobilizou quem devia estar mobilizando. o que eu ouço do Luiz, eu acho que a coisa é muito mais complexa. A gente, num nível de complexidade, enquanto você fala, a gente tem que trabalhar, trabalhar a situação, a gente tem que começar a revolução, o que o pai falava, revolução, começa a trabalhar no mundo, começa em casa, entendeu? começa a praticar essa revolução. E acho que o conceito de expidoração, como disse o professor, que é um psiquiatra, que é uma marcha era do psiquiatra que entra aqui também, estão voltando a estudar o que eu queria, de eletrochoque, etc., e perguntaram para ele lá, o que o senhor recomenda para a gente fazer como resistência? Ele falou, olha, não sei o que aconteceu, mas é, talvez, fazer um conto como esse, fazer um grupo de estudo com os amigos, sair do cinema e discutir o filme, entendeu? É isso, são pequenos papos de resistência, e os pequenos papos de resistência sumiram. Não, espera aí, mas tem você falando, ela falou, elas falaram, Santos, ele falou também, vocês estão dando umas pistas aí, possíveis, Santos. Acho que tem um que você trouxe de trabalhador que não vai morar agora, porque ele pode ser repetido, eu acho que esse estudo precisa chegar nesse tamanho, mas a gente pensar que a gente pode reverter a ideia do mundo, não, assista, e seja autorizado de onde está o outro. O que mais impressiona tem as redes sociais a grande mudança do filme, porque assim, a partir do momento surgiu um bom somado, tanta gente estava escondido, os neofascistas, apareceram, o pessoal já existia antes, isso era uma coisa que a gente já estava dentro da propriedade do campo público, e estava ali, aquela recalcada, não sei, foi que isso é a grande mudança e é uma coisa muito grande, então assim, eu não sei o que dá para fazer para não estar com essa massa toda que está ali, tem que fazer. A massa que é mais comprida pode ser mais forte, a meu ver, mas também não tem acesso a esses produtos. Eu acho que tem uma analogia, bom, a gente já vai embora, mas tem uma analogia entre, você falou isso em relação ao que ela estava falando aqui. A parte romântica, a parte da necessidade, está falando do nazismo. Então, mas o... Esse personagem pode aparecer hoje, é verdade. tem vários estudos que mostraram que sem o cinema não teria nazismo, cinema e rádio, e apelidaram o nacionalsocialismo de nacionalestetismo, fundaram uma estética, que é a estética daqueles grandes desfiles, pela Leni Riefenstahl, que era amante do Hitler, que era a cineasta oficial, mas hoje a gente poderia falar que sem Twitter não teria nem Bolsonaro nem Trump. Que é aquela coisa que... A rede social é o lugar do Pavlov, o pessoal vê alguma coisa para se salivar e vociferar. E, sem isso, não seria possível, frases curtas, aquele ritmo, não precisa raciocinar. Uma ferramenta. Mas o que vocês estão... Vocês estão dando umas discussões interessantes, que é essa ideia de focos de resistência. Não é questão da maioria, a maioria é... É o globo que mobiliza a maioria, mas a gente pode ter focos de resistência, entreter... Fora das redes sociais, focos de resistência, entreter discussões, ações. O problema que está faltando muito aqui são ações, intervenções... Lá em Paris, tem um grupo que inventou brigada de intervenção teatral. Tipo Augusto Boal, que entra no espaço público e, de repente, desestabiliza o jogo que está ocorrendo. Bom, mas eu agradeço vocês pelo... O grupo do Coro, o grupo do Coro. Uma organização, ela enfoca milhões de lives, e eu vou, mas acho que esse movimento de sair da planta, de ir para cá, é o uso do corpo para ocupar e resistir, como o secundarista tem feito em São Paulo. Falta isso, por mais que o grupo seja pequeno, quando ocupa, no final, falou o quê? Dez pessoas aqui. Mas eu acho que são que estão aqui resistindo, usando o corpo, e o pacote continua. concordo inteiramente. Concordo inteiramente. É o que o mendigo faz, se for ver em outra... Sobre um outro polivista, ele está usando o corpo dele. Quem? O mendigo. Ah, certo, claro. Claro, 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 claro. É o que a gente menos acredita, é o que entende, a essência usa o corpo. Completamente de acordo. Crima, canta e ocupa e emociona pessoas. Aí eu acho que tem a ver com a linguagem do que ela fala também. A gente está aqui com esse linguajar no escado, mas a igreja evangélica vai na novela, a Cone, dá dez reais para o cara comprar o remédio físico também. O livro usando não se fala aqui. Enfim, usando recursos simples, mas está lá em óculos e também usando o espaço, usando o corpo, e sensibilizando. E aí, na hora da eleição, o poder ganha. Convoca esse cara que levou o grupo. Então, acho que é um pouco isso. Se a gente não usar o nosso corpo, fisicamente, que é o pedido dele. Acho que é isso. Se a gente... É o corpo. A gente pode ficar com essa nota final. Obrigado. Obrigado, Filipe. 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 Filipe.